Fala galera, tudo bom? Sou o Giba Faveri e estou aqui para falar um pouquinho desse músico fantástico Celso Pixinga, um dos maiores contrabaixistas do mundo e que agora vai ter um curso online, ou seja, vocês que moram longe, que não estão aqui em São Paulo, em diversos lugares do Brasil e do mundo podem estudar agora com o grande Celso Pixinga, um mestre do slap, um mestre do dedo, do contrabaixo toca muito esse cara, particularmente se tornou um amigo, tive a oportunidade de tocar com ele em vários CDs, vários DVDs tivemos uma parceria, gravamos CDs juntos, tivemos algumas videoaulas juntos, se tornou um grande amigo Pixinga é transformador na minha vida, antes do Pixinga e depois um cara que sempre lutou pela música instrumental, um cara dedicado, tem alunos, gosta de dar aula, ensina muito bem e agora um curso online, então não perca essa oportunidade, ela é de ouro, um dos grandes mestres do contrabaixo com essa técnica que ele é considerado um dos maiores do mundo fazendo, que é o slap, agora com o curso digital o curso online, essa nova, vamos dizer assim, oportunidade de pessoas que moram longe estudar com esse mestre tá bom? Então não perca a oportunidade, eu mesmo estou afim de estudar com ele, vou comprar um contrabaixo e sempre quis estudar, agora vou poder estudar direto com ele aí, na aula online então é isso aí, sou o Giba Faveri, recomendo, abraço galera, até mais!